Senhor vereador Dudu Ronalza, o senhor não tem vergonha na cara não? Títulos da dão safado pro senhor. Foi o senhor que promoveu esse aumento? Porque lá na Assembleia, quem é que foi que fez acordo com o senhor? Porque pra mim o senhor é suspeito. O senhor é da mesa diretora, o senhor deve saber lá dentro da mesa diretora quem é o canalha. Porque você, o senhor, é canalha. O senhor é pilantra. Aumentar o salário nesse momento em que o Brasil pede. Por sintonia, harmonia e união de esforços. Canalha. O senhor tem a obrigação de saber quem é o canalha lá. Se é que não é o senhor, também o canalha que tá junto com ele. Quem é o canalha? É o senhor? Pra mim o senhor é suspeito. Pilantra. Safado. Vá pro inferno.